Música Hoje eu vou falar em controle de infecção hospitalar? Controle de infecção no geral? Bom, se é do ciclo básico, talvez ainda não. Mas com certeza, quem já frequenta o hospital conhece a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Isso tudo surgiu com justamente a noção de que os micro-organismos causam doenças. Antes de descobrir o micro-organismo, não se sabia que a gente poderia prevenir isso. Com o advento da cirurgia e principalmente da anestesia, passou-se a realizar muitos procedimentos invasivos em seres humanos. As cirurgias passaram a acontecer com muita frequência. E elas tinham consequências catastróficas, justamente por causa da falta de medidas de prevenção de infecções. Com o tempo, passou-se a perceber que a gente precisaria usar métodos de prevenção na indústria, na comunidade e no hospital como um todo. No início, isso era só para prevenir infecções. Hoje em dia, a gente entende que temos que prevenir também as infecções por multiresistentes. Isso tem muito a ver com a transmissão desses micro-organismos no ambiente de saúde, também com o uso de antibióticos, que vai induzir a resistência. A gente tem que entender o impacto desses multiresistentes na nossa saúde. Então, esse gráfico foi feito um estudo com a projeção do impacto das mortes atribuídas a multiresistentes por ano. Olha aqui, em 2050, vai alcançar 10 milhões de mortes no mundo por ano por multiresistentes. Olha do lado o câncer, 8.2 milhões. Então, em 2050, esses germes já vão matar mais do que o próprio câncer. E quem vai ter mais impacto nesse cenário todo? Vão ser os países em desenvolvimento. Então, nesse gráfico aqui, mostra a mortalidade. Quanto mais escuro, quanto mais roxo, vai ser maior a mortalidade. Enquanto mais azul claro, menor. Olha só, América do Norte, Europa, 390 mil, 317 mil. Olha como é que está a América Latina, América do Sul, 392. E a África, 4 milhões e 150 mil. Então, o impacto vai ser justamente sobre os países que têm menos condições de implementar medidas de prevenção. Que é justamente isso que a gente quer fazer quando vamos fazer controle de infecção. E como que a gente vai fazer isso na prática? Existem as medidas de asepsia. A asepsia consiste em manter o ambiente com a ausência de micro-organismos por meio de técnicas que previnam a entrada desses micro-organismos. Então, envolve tanto a limpeza, quanto a utilização de métodos de barreira para impedir que o micro-organismo esteja nesse ambiente. a gente possa fazer um procedimento seguro, na cirurgia, por exemplo. A anticepsia, que é um nome parecido, mas diferente, consiste em utilizar desinfecção química da pele, ou seja, aplicação de produtos na pele do profissional de saúde e do paciente para diminuir justamente a carga bacteriana, a carga de micro-organismos, e assim garantir um procedimento mais seguro. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente sempre higienize as mãos no contato com o paciente. Aqui estão os cinco passos, os cinco momentos de higienização das mãos. Então, antes de entrar em contato com qualquer paciente, você vai higienizar as mãos. Antes de realizar procedimentos assépticos, após tocar secreções, fluidos corporais, situações que têm o risco de exposição, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas ao paciente. Então, se você for lá mexer na bomba de infusão, mexer no monitor, tem que higienizar as mãos também. A higienização das mãos, ela vai poder ser feita tanto com soluções de germantes, sabão, e essas soluções que têm uma ação detergente com água, quanto com soluções alcoólicas, soluções que têm antissépticos alcoólicos. Quando que a gente vai usar uma ou outra? Sempre que você entrar no hospital, você vai utilizar com sabão. E sempre que você tiver sujidades na sua mão. O que são sujidades? O talco das luvas é uma sujidade. Alguma mancha, algum detrito na sua mão é uma sujidade. Algum fluido na sua mão é uma sujidade. Então, você vai ter que lavar as mãos com água e sabão nesses momentos. E aí, a água e sabão, como que você vai começar? Primeiro, vai molhar a mão toda, os punhos, o pulso. Para deixar bastante suscetível à ação do sabão. Aí, você vai aplicar a solução de sabonete líquido para cobrir toda a superfície dessa mão. E começar a espalhar o sabão. Vai espalhar, esfregar na mão, nas palmas primeiro. Depois, você vai entrelaçar as mãos para pegar a palma direita contra o dorso da esquerda. E vice-versa, entrelaçando os dedos e limpando entre os dedos. Esfregando cada movimento cerca de três vezes. Depois, vai fazer do outro lado. E aí, você vai higienizar agora a parte do dorso dos dedos. Segurando os dedos nesse movimento de vai e vem. Dessa maneira, para limpar os dorsos. Depois, os dedos polegares. Um de cada vez, com o auxílio da palma da mão. Fazendo movimento circular. A partir disso, vai higienizar justamente a ponta dos dedos, as unhas. Friccionando contra a palma da mão. E, por último, vai higienizar os punhos. Fazendo movimentos circulares também. Para acabar, você vai justamente enxaguar as suas mãos e o seu pulso. E aí, esse momento é importante não tocar na torneira. Porque ela está contaminada. E, no final, a secagem é importante para garantir a eficácia do método. Se fosse o álcool, os movimentos seriam iguais. Espalhar, friccionar entre os dedos. Todo passo a passo é igual. Só não se usa água. Agora, quando você está falando do ambiente cirúrgico. Isso tem que ser muito mais minucioso. Aquilo que eu falei agora era para procedimentos em geral. Agora, no ambiente cirúrgico, a gente tem a degeirmação cirúrgica das mãos. A torneira, inclusive, é diferente. Tem que ser uma torneira que vai ser acionada por outros mecanismos. Pelo pé, sensão de movimento. Mas, algumas até, a gente vai ter que abrir com as mãos mesmo. Lembrar que, na hora de fechar, você não pode tocar as mãos. Então, vai agora enxaguar os membros até os cotovelos. Tem que higienizar até o antebraço inteiro, até os cotovelos. Você vai começar utilizando uma solução desgermante. Em geral, clorexidina é desgermante. Pode utilizar uma esponja, que é o ideal para a fricção. E inicia espalhando o antisséptico até o cotovelo. Depois, você vai pegar a parte de escova dessa esponja. Ela tem dois lados. Um lado de esponja e o outro lado de escova. E vai friccionar a ponta dos dedos para higienizar as unhas com as cerdas. Em seguida, você vai fazer um movimento de cima para baixo. Limpando todas as regiões das mãos. Então, friccionando a esponja contra os espaços interdigitais. O dorso, a palma. E esse processo vai levar de 3 a 5 minutos. Você higienizando o antebraço inteiro até o cotovelo. E sempre com as mãos para cima. Para que as bactérias vão do sentido superior para o inferior. E aí, no final, você vai enxaguar. Enxaguar também de cima para baixo. Olha como é que está a posição da mão aqui. Se você fizer o contrário, a bactéria que está aqui vai subir. Então, tem que ser utilizar a gravidade ao seu favor. Enxagar com água corrente. No sentido dos cotovelos. Até justamente o cotovelo mesmo. E no final, você vai utilizar alguma compressa ou gase. que seja estéreo para secagem. E aí, a partir disso, pode colocar as luvas estéreas.